Manuela, vem aí Manuela, mais linda do Brasil, linda do Brasil, Manuela, princesa, você é linda, fica alegre, pronto, acabou, agora Manuela minha amiga, tem que fazer uma oração pra ela, Manuela minha amiga, dá a mão, um abraço, ae Agora fala assim, vem aí, vai Manuela, vem aí, você não falou, o que? Vai, vem aí, vem aí, ni, ni, Nicole Olha que lindo, a Nicole, olha que lindo, abraço nela, vai dar um abraço nela, Malu, dá um abraço na Nicole Manu, pergunte para o que ela vai fazer, vai O que você vai fazer, cigana? O que eu vou fazer? Vou fazer, vou dançar, dançar cigana O que ela falou, Manu? O que você vai dançar? Dançar cigana Manu? Ah, eu lembro, você vai dançar cigana Manu, o que ela vai fazer? Que dança vai fazer Vou dançar, dançar cigana O que ela falou? Dança cigana Ela vai dançar cigana Então fala, Música Maestra e vamos para Música Maestra No caminho das estrelas